E um decreto assinado pelo presidente da República, Michel Temer, para readequar o SUS, terá reflexos em Arasatuba. É que os prédios das UPAs, que são as unidades de pronto atendimento, vão se transformar em UBSs. O repórter Vitor Moretti está ao vivo na prefeitura da cidade e traz mais informações para a gente. Vitor, bom dia para você. Diz para a gente o que vai mudar a partir de agora. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Com a assinatura desse decreto pelo presidente da República, Michel Temer, a prefeitura de Arasatuba vai conseguir, então, transformar esses prédios parados das UPAs em UBSs. Só para a gente ter uma diferença básica sobre essas duas unidades de saúde, a UPA, por exemplo, atende 24 horas. Se alguém tiver com uma dor, precisando de ajuda médica ou fazer um raio-x ali, ela vai ser atendida. A UBS não atende 24 horas e também ela presta aqueles serviços à população mais comuns, vacina e tudo mais. Quem vai passar mais informações agora é a secretária de saúde aqui do município, a Carmen Guariente. Secretária, como que a prefeitura está trabalhando agora para fazer essas readequações nas duas unidades das UPAs? Então, a partir desse decreto, que foi um movimento tanto dos prefeitos como dos secretários de saúde a nível nacional, porque a maioria das cidades compactuando o mesmo problema, nós estaremos primeiro trabalhando com a UPA Moarama, que já está pronta. Então, ela passará a ser uma unidade básica com o horário estendido, até as 10 horas da noite. Então, para isso, agora, nós faremos alteração no contrato com a entidade gerenciadora para assumir a administração dessa nova unidade e, a partir daí, colocá-la em funcionamento. Então, nós temos ali do lado uma UBS que hoje tem sete equipes. É muito complicado trabalhar da forma como está com as sete equipes. Isso foi apontado também nas nossas conferências de saúde a necessidade dessa adequação. Então, parte dessas equipes serão direcionadas para o novo prédio. Quanto à UBS, a UPA do Moarama, da Morada, ela está terminando a construção até julho. A partir daí, nós estaremos realizando um estudo de território de toda a Zona Sul, para identificar para cada unidade que nós temos ali, qual a população de abrangência que ela comporta assistir, quais mudanças serão necessárias para que a gente distribua a população de forma que ela tenha assistência da saúde básica, que, na verdade, não é básica, porque ela resolve 80% dos problemas da saúde mais próximos da sua casa. Então, são essas as providências que nós estamos tomando. A Secretaria acredita que a população não sairia perdendo, já que poderia ter uma UPA ali com atendimento 24 horas? Veja bem, a questão de ter UPA, claro, a gente gostaria de colocar um BES em cada bairro, uma UPA em cada bairro, mas temos uma questão de custeio, de logística e de profissionais. Então, na situação que estamos hoje, com toda uma recessão econômica, com os recursos federais congelados por 20 anos, veja bem, o recurso que o Ministério passar hoje, ele continuará passando nos próximos 20 anos. Então, hoje, o gestor e o prefeito e vice tiveram essa questão pensando na população. É o que o nosso prefeito fala hoje. Gente, vocês querem prédio ou quer? Atendimento, médico, remédio, exames. Porque abrir prédios e depois não conseguir custeá-lo, porque a grande parte desse custeio sairá do recurso municipal, entendo que nós precisamos ter essa avaliação de gestão para continuar ofertando a todos que precisam o serviço de saúde. Tá certo, secretária. Muito obrigado pelas suas informações. Jéssica. Tá certo, Vitor. Obrigada pelo recado. Um bom trabalho para você.